Vamos falar sobre insegurança. Comerciantes reclamam e usuários também reclamam da falta de segurança do terminal rodoviário governador José Hollenberg Leite, famosa rodoviária nova na zona oeste de Aracaju. Os detalhes agora na reportagem de Luciana Góes. Põe na tela aí do BG. Terminal rodoviário José Hollenberg Leite, ponto de chegadas e partidas em viagens para o interior de Sergipe e também para outros estados. Um local que deveria ser marcado por momentos de tranquilidade tem tirado a paz de quem passa por aqui devido à insegurança. Reginaldo teve a experiência de ficar horas esperando o ônibus e não percebeu a presença de agentes para reforçar a segurança. Não percebi não, não vi nenhuma segurança nem policial não, nesse período. A rodoviária nova, como é conhecido o terminal, assusta também trabalhadores. Durante a presença da nossa equipe foram diversos relatos de medo e insegurança. Gente que se negou a gravar com receio de represálias. Seu brasiliano atua como carregador há 49 anos e está cansado dos constantes casos de violência. Realmente não está tendo segurança. De vez em quando a polícia passa por aqui, mas realmente não demora, é só passagem e continua sempre sem segurança. A menina que colocou dois rapazes para trabalhar, mas não dá vencimento. Ao lado da saída da rodoviária há um ponto de táxi. Profissionais que têm sofrido com os constantes roubos e casos de violência, afetando inclusive a rotina diária de trabalho. A segurança aqui é precaríssima. A gente está nos amecer aqui nas mãos dos marginais. Todo dia aí é assalto, é roubo, é facada, até facada já teve já. Então não temos a segurança aqui. Que era para ter aqui uma viatura 24 horas e não tem. Aqui é um ambiente desse, não tem uma viatura de polícia aqui. Toda hora tem assalto aí nos ônibus, tem briga, tem tudo aí. Toda hora. Quem precisa estar constantemente na rodoviária nova já não sabe mais o que fazer. Os agentes que chegam de viagem ficam até com medo de pegar um táxi ali, que é na frente da rodoviária ali. E era para ter mais segurança da própria rodoviária e não tem. Olha, por meio de nota, a SOSICAM, administradora do terminal rodoviário de Aracaju, informou que possui segurança particular no interior do empreendimento para garantir a proteção de passageiros e colaboradores. Em relação ao entorno, reforça que as questões de segurança são de responsabilidade do poder público com quem mantém relacionamento próximo, a fim de mitigar o problema recentemente. Inclusive, segundo eles, foram enviados ofícios para a polícia militar informando a necessidade do reforço do policiamento no local. O que, segundo eles, foi prontamente atendido, mas até agora a população não está acompanhando. Olha, o YouTube está bombando, o YouTube da TV Atalaya está bombando muitas pessoas. Alô, Bruno Vinícius, morador do Conjunto Jardim, e que mora hoje em Santa Catarina. Ele é do Conjunto Jardim e mora hoje em Santa Catarina. Olha, daqui a pouco a apreensão de 60 quilos de drogas. Mas antes, eu tenho informação muito importante para você. Com a piada...